Vamos falar de phishing? Começou a rolar, a gente teve aí recentemente os hacks da Celsius, hack e exchanges do CRM, que na verdade estava tudo lá no customer.io e um monte de projeto de criptomoedas para fazer o CRM lá com os caras. E aí o que aconteceu? Esses caras foram não hackeados. O analista, um funcionário deles, que tinha acesso a essas listas, vendeu as listas. O cara safado, ele tinha acesso às listas de usuários dos clientes e empresas, tipo Celsius, OpenSea e outras. O safado pegou e vendeu. Aí essas listas vazaram no mercado e as listas estão rodando. Estão rodando. Beleza. O que aconteceu? Esse projeto em Honduras roda na Lightning? Aparentemente não, Gag. Eles não falam aqui sobre Lightning Network. Eles falam apenas em Bitcoin direto. Não fala se é na Lightning. Eu acho que não é porque eles estão com parceria com uma exchange. Essa CoinKx. Olha lá. A exchange vai instantaneamente mandar o valor em BTC para o comerciante para evitar qualquer perda por conta de volatilidade. Então os caras vão poder pagar com Bitcoin, mas o comerciante não cai, não fica com Bitcoin na Wallet. Então não é Lightning não. Então voltando aqui na Metamask. O que aconteceu? Estão mandando e-mail para a galera que eles sabem que é galera do mundo cripto. Por quê? Porque o e-mail vazou pela OpenSea ou vazou pela Celsius ou vazou por algum projeto cripto que a galera que é cracuda fica entrando lá nos airdrops. Então o que acontece? Esses caras estão mandando o e-mail da seguinte maneira. Olha só que safado. Olha só o e-mail que chega para você. Oi! Faça a Metamask que melhor. Regulação de KYC. A Metamask está requerendo que todos os usuários validem suas wallets para cumprir e colocar em conformidade com as regulações de KYC. Isso precisa ser feito até dia 30 do 8. Então a gente está querendo que você verifique todas as wallets na nossa plataforma. Verifica a Wallet. Aí o cara clica, autoriza... E aí meu amigo? Hippie, né? Hippie Magal? Hippie. Cara, a galera... Você mandou lá no Discord no dia que rolou? Então aí os caras estão mandando esse e-mail para uma galera. Uma galera. E cara, eles vão roubar muita criptomoeda com isso aqui. É falso. Obviamente é falso, né? O e-mail é falso. Olha o e-mail que os caras estão... É que tem que ver. Tem que verificar lá os metadados do e-mail, né? Os detalhes. Mas é metamax.auction. É o e-mail dos caras, né? Metamax.auction. Dá para ter ideia até que os caras estão usando o serviço lá da Microsoft, né? Para fazer o disparo grande aí. Ó, esses caras aqui teriam condições de identificar o safado. Fala aí, Fabio. Né? Eles teriam a capacidade de identificar o safado. Esse aqui dá para ir atrás. Os caras deram uma vacilada muito grande aqui, né? E saiu por sistemas lá. Ah, não. É OnMicrosoft? Eu não sei se isso aqui é original da Microsoft. OnMicrosoft, bom. Agora eu estou na dúvida. Tem que ver. Tem que ver. Às vezes, muito provavelmente, se for o serviço mesmo da Microsoft... OnMicrosoft, eu não sei se é da Microsoft. Ah, mas é coisa que dá para puxar, né? Porque se saiu por esse servidor, de qualquer maneira, com uma ação judicial junto a esses caras do servidor, você consegue os dados de quem fez o disparo dos e-mails. Então, cara, o e-mail para verificar a sua wallet. Aí ele te direciona para um outro lugar que vai pedir autorização da sua wallet. Aí você vai se ferrar, cara. Né? Olha o que ele pede aqui, ó. Entra com a sua passphrase. Tenha certeza que ninguém está te olhando agora. Usa a... É para entrar com a CID, cara. Os caras estão pedindo aqui para você digitar a sua CID. Imagina só, cara, que descarados, né? Ainda pede para digitar a CID. O OnMic está falando... Cara, pergunta de lei. O quanto um whitehacker consegue ganhar em média por proteção ou hackear alguém? Tem algumas plataformas de whitehacking, OnMic. Eu conheço pessoas aí que ganham fácil, fácil, mais de 10 mil dólares por mês, trabalhando suave. Trabalhando suave. Assim, o cara trabalha tipo 15 dias, outros 15 dias fica só jogando. Fica de boa. Aí o cara fala, ah, mas eu fiz uns 10k por mês e estou suave. Óbvio que depende do job, né? Depende muito do job. Tem job que paga milhão. Tem job que paga milhão. Whitehacking, nesse mundo do smart contract, dos DeFi. A gente viu aqui na live. Trabalho de whitehacking, o cara ganhando 6 milhões. 1 milhão, 3 milhões. A depender de quanto que o cara conseguiu ajudar a proteger, né? Então, no caso de uma exchange, o cara foi lá e conseguiu proteger 200 milhões de dólares. Às vezes, os caras pagam bem, cara. Paga bem. Aí o cara fica com 3, 6, às vezes até 10 milhões, né? Às vezes, os caras pagam 10%. Então, tudo depende. Mas, é, tem plataformas que tem os jobs assim. O cara fala, ah, se você encontrar aí, aplica, se encaixa nisso, nisso, nisso. Tem o escopo, o que pode e o que não pode. É o cara entra e começa a procurar. Tem purple, purple hat. É, os mais comuns são os white hats e os black hats. Os mais comuns, tá? Os mais comuns. É, você tem times, né? Dentro do whitehacking, você tem o red team. E você tem o blue team. É, o blue team trabalha mais na parte de respostas, treinamento, segurança corporativa e tal. E o red team são os caras que fazem o trabalho de, cara, é pra invadir, é pra achar vulnerabilidade. É, a galera do red team são hackers mesmo, que vão fazer o que for necessário pra conseguir invadir o sistema. Né, é, escalar os privilégios, acessar e ver até onde.